Aplausos 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 Não dá pra entrar. Devagar. Então não dá pra entrar. Pessoal da imprensa! 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 Ta aí deixando a imprensa, só a imprensa! Rapaz, entra no buco! Entra não! Vai, João! Pessoal da imprensa, senhor! Só a imprensa não dá pra entrar, todo mundo junto. Tem que ser devagar. Na volta, na volta, na volta 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 Na volta, na volta